Seguindo a passos largos pelo caminho do desenvolvimento, o município de Itainópolis completou 68 anos de emancipação política, com uma vasta programação de aniversário. Às 7h30 da manhã do dia 29 de maio, aconteceu o hasteamento da bandeira no pátio da Prefeitura Municipal. Às 9h da manhã, inauguração do Parque de Exposição Francisco Hilário de Aguiar, no bairro Novo Matadouro. Às 19h, noite cultural com diversas apresentações artísticas e show com o cantor Glau Tomacedo. No dia 30 de maio, às 7h30 da manhã, foi realizado um momento recreativo para crianças do ensino infantil ao quinto ano e ainda a apresentação dos Mímicos da Alegria no Ginásio Poliesportivo Municipal. Às 8h da manhã, no Calçadão da Juventude, exposições e diversos serviços para a população em estandes da Caravana Itália em Movimento Ação que Gera Vida. Às 20h, aconteceu um momento de louvor e adoração a Deus, com diversas apresentações e show gospel com o pastor Jair Martins. E no dia 31 de maio, a Caravana Itália em Movimento Ação que Gera Vida, seguiu para o povoado Riachão. E às 14h, a caravana chegou ao povoado Várzea Grande. À noite, missa em ação de graças e show ecumênico com o compadre Ezequiel Dal Pozzo. E no dia 1º de junho, às 5h da manhã, data da grande festa de aniversário da cidade, o dia começou com a alvorada festiva e uma grande queima de fogos no Morro Nossa Senhora de Fátima. Às 8h da manhã, inaugurações das pavimentações das ruas Anísio Ferreira Dantas e Augusto Ferreira Dantas. Logo após, às 8h30, o prefeito Miguel Rodrigues, o vice João Batista e demais lideranças prestigiaram a entrega de veículo à Câmara Municipal de Itainópolis, através do presidente da casa, o vereador Sandegi. Às 9h30 da manhã, aconteceu a inauguração da Escola Municipal Cristina Maria de Oliveira. Às 15h, final do Campeonato Municipal, entre Guarani e Juventude, com uma grande festa à noite, entrega do troféu e diversos prêmios para os campeões. E às 19h, o momento do corte do bolo de aniversário da cidade, com a presença do prefeito Miguel Rodrigues, do vice João Batista, lideranças e população em geral. E para coroar uma grande festa, shows com Valdo e Felipe, Toca do Vale e o cantor Johannes. Realização, Prefeitura de Itainópolis, prefeito Miguel Rodrigues, apoio Seculti, governo do estado do Piauí. Legislativa, prefeito Miguel Rodrigues, Prazer, prefeito Miguel grief, razão de goingdays ou Josipa fr Vieles, Obrigado.